Tanto tempo a gente esperou a alegria chegar E percebeu que acreditar tá mudando nossa vida Nós representamos aqui o sentido da esperança e dias melhores para a nossa população Um menino de 8 anos, de uma inauguração de uma escola digna Me disse, Flávio Dino, eu queria dormir hoje na escola E eu perguntei por quê E ele disse que queria dormir na escola porque a nossa escola nova tinha sido o prédio mais lindo que ele já tinha vivido na vida Quem não se sensibiliza, quem não se emociona com uma história dessas É porque perdeu a esperança em si próprio E nós temos muita fé de que vale a pena lutar Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão